Olá, eu sou a Milene Cristine Racher, da Turma 213 do Colégio Estadual de Tupandi. Olá, meu nome é Pamela Cleis Maus, do Colégio Estadual de Tupandi, da Turma 213, e a nossa orientadora é a Sandra Mara Mittenberg. Gostaríamos de falar e discutir a respeito da violência contra a mulher. O objetivo do nosso projeto é analisar a estrutura desigual de gênero, e assim contribuindo para que mais mulheres possam encorajar-se e verem o que estão passando, para que possam alterar os malefícios de um relacionamento não saudável. Mas afinal, por que esse projeto é importante? Ele é de extrema importância para que as mulheres percebam que elas podem estar vivenciando um abuso e estimulá-la a pedir ajuda. A violência contra a mulher, sendo ela sexual, física, moral ou psicológica, é um sério problema de direitos humanos com profundas raízes relacionadas à aceitação cultural desse tipo de violência. O fenômeno ocorre em todas as classes sociais e em todas as idades, e não respeita a fronteira. Isso envolve os atos de violência contra as mulheres, que se manifestam por meio das relações desiguais entre homens e mulheres, envolvendo por vezes discriminação e preconceito. Do início do projeto, foram coletadas informações por meio de pesquisas na internet especializadas no tema, buscando esclarecimentos com a psicóloga Vivian e depoimentos de mulheres no YouTube. Para a realização do nosso projeto, contamos com o apoio da mentora e orientadora Sandra Mara Ritzenberg. Os resultados foram de que muitas mulheres ainda passam por algum tipo de violência. Várias delas ainda não conseguem denunciar porque são ameaçadas ou porque seus companheiros fazem chantagem emocionais e elas acabam sofrendo faladas. A partir de diversas pesquisas e leituras, conclui-se que é fundamental para que todas as mulheres sejam informadas que abusos é crime, que devem denunciar. O objetivo não foi atingido por completo. Conseguimos concluir a parte de analisar a desigualdade de gênero para a contribuição da conscientização das mulheres. Seria necessário expor nosso projeto para que elas visualizassem seus relacionamentos, então se questionarem e verem se ele é ou não saudável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.